O que é isso? Você tá fazendo o que, cara? Você tá roubando isso de mim? Não, pô. Eu tô roubando não. Só vou esconder de você mesmo. Escondendo? E como é que eu vou achar depois? Pede pra São Longuinho. Que? Olá, meu nome é São Curtinho e eu sou funcionário de São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar o controle do meu Playstation, eu dou três pulinhos. Opa! Controle do Playstation é pra já, chefia. Vamos pro trabalho agora. Bom, a crise chegou até nós e eu acabei contratando o São Curtinho justamente pra esconder as coisas das pessoas. No final, a gente acaba dividindo nossos lucros e assim movimenta o mercado de pulinhos. O pagamento são três pulinhos. Tá, 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 tá. Caraca, o maluco deu quatro pulinhos, tu viu? É São Longuinho. Valeu aí, patrão. Ó, se puder avaliar nós aí no São Longuep, cara, ajuda muito. Firmeza? Valeu aí, mano. Bom dia. Minha casa foi invadida. Fizeram um bom serviço. Cinco estrelas. Cinco estrelas.